Olá, muito bom dia amigos, estamos começando mais uma edição do AgroLink News, manhã de terça-feira, hoje dia 17 de agosto de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e hoje na pauta do programa nós vamos abordar muitos temas que estão movimentando o setor do agronegócio, entre eles as ações de sustentabilidade do agro, que irão marcar o Dia Nacional do Campo Limpo. Também vamos atualizar o mercado da soja e este crescimento dos preços pagos ao produtor. Além disso, vamos trazer as sugestões propostas pela CNA para o seguro rural. Ainda vamos trazer a previsão do tempo e as cotações do mercado agrícola. Muitas informações a partir de agora no seu, no nosso podcast diário do agronegócio. Além das notícias e reportagens, você fica atualizado aqui no AgroLink News sobre as últimas notícias sobre o setor. No nosso portal você também pode consultar a melhor forma de manejar a sua lavoura, conferir detalhadamente a previsão do tempo, consultar o maior banco de cotações agropecuárias, além de conferir estudos, dicas e artigos para o campo. Tudo isso em agrolink.com.br. Hoje, dentre as principais manchetes desta terça-feira, eu destaco que o mercado financeiro está elevando a projeção da inflação para mais de 7% neste ano. Enquanto isso, a expansão do PIB geral caiu mais de 5%. Em Goiás, um comitê vai lançar uma brigada rural contra os incêndios. Este grupo vai disseminar informações e fazer demonstração de prevenção e combate ao fogo. Em Minas Gerais, mais de 20 mil produtores rurais foram afetados pelas geadas. Para recuperar parte destes prejuízos, os afetados vão precisar ter acesso a crédito ou ao seguro agrícola. Também há notícia em agrolink.com.br que a produção de ração poderá crescer mais de 2% ainda neste ano. A estimativa indica que a produção pode ultrapassar a casa de 80 milhões de toneladas. No mercado internacional, o Brasil é considerado já o quarto maior produtor de bananas do mundo. E para manter esta produção, uma equipe do Mapa do Ministério da Agricultura está percorrendo o estado de São Paulo para prevenir pragas que podem comprometer a safra. Estas algumas das principais notícias desta terça-feira no nosso portal AgroLink, reforçando que o AgroLink é parceiro do Cicred, que também está ajudando a tornar o agro ainda mais forte. Produtor Rural Os recursos do Plano Safra 2021-2022 já estão disponíveis no Cicred. Conte com a parceria de quem nasceu no campo e a segunda maior instituição em liberação de crédito rural. A gente coopera, o campo prospera. Converse com o seu gerente. Cicred. Aqui o agronegócio rende um mundo melhor. E nós abrimos esta edição com uma boa notícia. Vamos falar sobre os preços da soja. Novamente, a oleaginosa registrou uma valorização no mercado. E esta movimentação favorável aos produtores foi conferida de perto pela repórter Aline Merladete. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Rivas. O preço da soja aumentou no Brasil na última semana. De acordo com o informativo divulgado pelo CPEA, a oleaginosa teve alta de 1,27% na última sexta-feira. O índice Exalc Bovespa Paranaguá apontou que a saca de 60 kg da soja foi comercializada a R$ 172,19 na semana passada. O que representa alta na comparação com a primeira semana de agosto. Outro indicador que confirma o momento positivo é o CPEA Exalc Paraná, que aponta uma alta de 1,58% com a saca de 60 kg sendo comercializada a R$ 169,81. Os bons preços oferecidos pelo grão são consequência de uma demanda externa firme, aliada à maior procura por parte da indústria interna. Há também o fator estoques, já que a expectativa é que tenhamos uma menor armazenagem de passagem na América do Sul. Com isso, os preços no mercado brasileiro acabaram se elevando, do portal AgroLink Aline Merladete. Muito obrigado pelas informações. E agora a gente muda a pauta aqui no AgroLink News. Isso porque nesta quarta-feira será comemorada a 17ª edição do Dia Nacional do Campo Limpo. E para potencializar esta data, várias doações serão promovidas para reforçar a solidariedade do setor. Para falarmos mais sobre estas celebrações, a gente conversa agora com o gerente de operações do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, o IPEV, Antônio Carlos Amaral. Amanhã, Amaral, quais serão as principais ações realizadas para marcar o Dia Nacional do Campo Limpo? Bom, esse é o 17º ano do Dia Nacional do Campo Limpo. É uma alegria poder comemorar esse ano mais uma vez. Relógio de uma forma diferente, como a do ano passado. Então, pelo segundo ano, estamos comemorando de uma forma virtual, né? Devido à prevenção à Covid-19, afastando os perigos de contágios do coronavírus. E com o tema responsabilidade para agir e conservar, né? O evento tem várias atividades que vão conectar todos os participantes virtualmente, sem ter a necessidade da participação pessoal, né? O grande destaque é a realização de ações de solidariedade. Esses dois anos, como nós já tínhamos investimento para ser feito na comemoração, nessa comunicação desse evento tão importante, nós pegamos esse investimento todo e voltamos para a responsabilidade em agir e conservar, pensando na solidariedade, né? O sistema Campo Limpo, nós vamos promover a arrecadação e doação de alimentos, né? Tanto dos canais distribuidores, da indústria, de outras categorias de classe, agricultores. Aqueles... é uma campanha, assim, de estimular a doação de alimentos, né? Nós temos a expectativa para esse ano ultrapassar mais de 155 toneladas de alimentos arrecadados, que foi a do ano de 2020. Então, 2021, certamente nós vamos passar esse número. Sim. O senhor também pode especificar os resultados de 2020 e projetar quais serão os resultados, os números, neste ano? O sistema Campo Limpo, ele tem como base o princípio da responsabilidade compartilhada, né? Entre todos os eros da cadeia produtiva, na devolução de embalagens vazias e defensivos agrícolas e suas sobras. Essa responsabilidade, ela é compartilhada entre os agricultores, os fabricantes, os canais de distribuição e também com o apoio do poder público, né? Fazendo toda a mobilização de todo um sistema para que esses remanentes que estão no campo possam ter o destino final corretamente, né? Lembrando que é uma lei desde o ano 2000 e, de lá para cá, o sistema foi estabelecido para que cada um conclua a sua parte excelente, né? De uma forma muito bem feita. Então, em 2020, o sistema recebeu e destinou corretamente 49.500 mil toneladas de embalagens vazias, todo ele com o processo conjunto desses elos integrados e fazendo da melhor forma possível, evoluindo no sistema, fazendo formas diferentes de buscar embalagem, destinar essa embalagem da forma mais correta, ambientalmente e segura para a saúde humana. Deste total, então, 93% dessas 49.500 toneladas foram para reciclagem. Os outros 7% para incineração. Esse é o resultado específico e que podemos quantificar da destinação das embalagens vazias. Em 2021, temos uma meta de chegar a 53 mil toneladas de embalagens vazias destinadas. Estamos com um ano bastante desafiador, novamente, por efeito da pandemia, mas temos trabalhado com muito afinco em busca desse número. Estamos mobilizando vários movimentos de recebimento itinerante, que não porque o ano passado foi prejudicado, e o recebimento itinerante é importantíssimo para o recebimento de embalagens dos pequenos produzores que usam os fomos agrícolas para a produção em suas lavouras. E nós mobilizamos de uma forma bem, muito mais adequada, fazendo a drive-through para o recebimento dessas embalagens, desses remanentes. Além de uma campanha massiva. de comunicação, uma campanha direcionada, bem direcionada ao público-alvo, que realmente são usuários de defensivos, agricultores, que estão ali na lida, no campo, fazendo a utilização de tecnologias de mais alta performance, e devem devolver as suas embalagens conforme a legislação oferece. E fazemos isso de uma forma única no mundo. E esses são os resultados que nós podemos obter e crescer para o ano de 2020. Esta, então, a entrevista com o gerente de operações do Impev, Antônio Carlos Amaral. Agora, vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira. Os detalhes, a previsão completa. Com ele, Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Nós vamos ter uma terça-feira com instabilidades, já migrando para uma atmosfera com algumas características da primavera. Os fatores que contribuem para essas instabilidades é a presença de um cavado, que é uma região alongada de baixa pressão, e ele vai atuar sobre o leste de Santa Catarina, Paraná e até São Paulo. E além deste cavado, nós temos uma grande quantidade de umidade chegando pelos jatos de baixos níveis. Esses jatos nada mais são do que correntes de vento a cerca de 1.500 metros que trazem o ar quente e úmido da floresta amazônica para a região sul. E esse ar quente também poderá favorecer o retorno de algumas pancadas de chuva no interior do estado de São Paulo, mas com aquela característica de verão. Na forma de pancadas rápidas e isoladas, particularmente no final da tarde. No entanto, no centro-oeste nós teremos uma tarde de terça muito quente, com temperaturas facilmente superando a marca dos 40 graus, especialmente na metade oeste da região. E os índices de umidade relativa do ar, abaixo dos 10% nos horários mais críticos na região do Pantanal. Os termômetros também sobem e se aproximam dos 30 graus na metade oeste da região sul. A tendência também aponta para que as chuvas na região norte fiquem mais deslocadas para o oeste, provocando pancadas sobre o Acre, Rondônia e oeste do Amazonas. No litoral leste do nordeste, também temos condições para pancadas rápidas e passageiras no decorrer desta terça. Fico por aqui. E para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br Barra Agrotempo. Volto contigo, Lucas. Obrigado, Gabriel, pelas informações. A gente segue em frente agora para falarmos um pouco sobre o seguro rural. É que a Confederação Nacional da Agricultura está propondo algumas mudanças nesta modalidade de seguro. A Confederação, a CNA, tem defendido, por exemplo, uma análise de custo-benefício dos programas públicos, comparativo com experiências internacionais, entre outras medidas. Para desenvolver estas ações, a CNA quer propor a criação de uma rede de pesquisa, ideia que foi bem acolhida e elogiada, pelo gerente do Departamento Técnico e Econômico da Federação da Agricultura de São Paulo, Cláudio Brizolara. Nas discussões ficou bem claro que há um distanciamento entre as pesquisas que são realizadas nos centros acadêmicos, nas universidades, dos problemas reais do mercado, dos grandes desafios que temos pela frente. Portanto, esse evento veio em boa hora no sentido de conectar as partes e construir uma agenda conjunta de desafios, de pesquisas que precisam ser realizadas para o fortalecimento dos seguros no mercado brasileiro. Estas propostas da CNA foram apresentadas no início do mês durante o Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural. Mais informações estão lá em agrolink.com.br. Reta final do programa de hoje. Agora a gente atualiza os indicadores do algodão. A rouba da pluma está sendo vendida a R$ 169,19 em Aracatuba, no estado de São Paulo. Já em Barreiras, na Bahia, o algodão sendo negociado a R$ 171,81. Com estas atualizações, com estes números referentes ao mercado do algodão, o AgroLink News fica por aqui. Uma boa terça-feira a todos e amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá!